E pra falar sobre maquiagem e depilação definitiva, eu recebo aqui no estúdio novamente o visagista Felipe Hart. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo novamente aqui ao programa. É um prazer te receber novamente aqui. Pra quem não conseguiu assistir os nossos outros programas, né, em relação à questão da maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva, o que é a maquiagem definitiva, né? A maquiagem definitiva vem pra facilitar a vida da mulher, né? Vamos supor assim, se tu tem pequenas falhas na sobrancelha, ou no contorno de olhos, ou contorno de boca com preenchimento, ia ser a grande vantagem da maquiagem definitiva. Na realidade, a tatuagem vai mais fundo na pele e a maquiagem definitiva. Na realidade, hoje a gente fala em micropigmentação. Sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento, manchas de vitíligo dá pra cobrir também. A gente escolhe um pigmento mais ou menos, exatamente na cor da pele da pessoa e deram pigmento no vitíligo. Aquelas mulheres que não tem aquele contorno de lado, né, muito definido, de ter uma certidade. Também dá pra fazer o contorno, fica muito bom, e o preenchimento pra deixar aquele ar mais rosado quando ela era mais jovem. Tá bom. E uma pergunta que eu posso deixar de te fazer, Felipe, dói? Cláudio, assim, ó, eu tenho 20 anos de experiência, né? Quando eu comecei, o maquinário era mais... mais demodê, vamos dizer assim. Não tinha tantos recursos que nem hoje. Hoje é praticamente um dolor, é menos que tirar uma sobrancelha. A gente tem até algumas imagens dessa maquiagem. É, nós estamos vendo imagens ali. Isso aí que tá passando o que, o anestésico? É o anestésico, o isotórico. E todos esses procedimentos que vocês estão vendo aí, eu também dou curso, Cláudio. E é um curso... como é que acontece esse curso, Felipe? É um curso à distância? Tem um curso à distância que nós vamos falar daqui a pouco com a Viviane, mas eu dou curso na minha clínica, que é a Rua General Neto do Verú. Por gentileza, eu gostaria de um microfone aqui, que eu acho que o meu áudio não tá funcionando. Não, o teu... Ah, é o dele que não tá. E esse curso, Felipe, ele é um curso... como é que acontece o curso que não é à distância? Esse curso presencial, né? Geralmente, todas as segundas-feiras eu tenho iniciando uma turma. Ali, a gente tá olhando aqui no vídeo o que tá acontecendo, né, Felipe? É a sobrancelha que eu estou fazendo numa senhora. Tu tá passando pigmento. É a máquina pro pigmento ali, o contorno de olhos. E em relação ao pigmento, por exemplo, ali, é uma senhora de pele morena, cabelo escuro, né? Com certeza o pigmento é um pigmento escuro. Sim. Pra quem é clara? É que, na realidade, a pigmentação de maquiagem permanente é uma cartela que vai desde o castanho do loiro claro ao castanho bem escuro. Dura bastante tempo? Essa maquiagem definitiva, ela é totalmente definitiva mesmo, nunca sai? Ou eu preciso estar, de vez em quando, retocando? Como é que acontece? Cláudio, assim, quantos tons são mais claros, tipo assim, em ti? Em ti teria que ser um castanho bem clarinho. Duraria em torno de dois a três anos. Essa senhora que nós estamos... Bastante tempo, dois a três anos. É, bastante tempo. Mas essa moça aí que tá vendo, que seria um castanho mais escuro, que ela é mais morena, dura de seis a sete anos. E, por exemplo, assim, né, Felipe? Eu tô vendo, reparei, tá, que da moça, a que apareceu antes, né, a modelo de antes, a senhora, pra essa aí, existe diferença entre o desenho da sobrancelha, né? Eu escolho o desenho da sobrancelha, se eu tenho muito pouco pelo na sobrancelha, ou tu que defines aí, aquela questão do visagismo. Da questão do visagismo, eu vejo que fica melhor no teu rosto, e aí eu e tudo, como um acordo, definimos o que fica bem pra ti, né? Aí é estudado o tipo de rosto. Forma quadrada, forma oval. Por exemplo, o meu tipo de rosto, eu... A sobrancelha azadelta ficaria ótima em ti, que é aquela altinha caída. Alta e caída. Mais ou menos, tipo dessa moça aí que eu estou fazendo. E muda totalmente a expressão, né? A gente pensa que a sobrancelha não altera tanto, altera assim, né? Por isso que é importante a pessoa, quando for retirar os pelos da sobrancelha, retirar com algum profissional que saiba o que tá fazendo, né? Porque o que que acontece? A mulher, ela acaba fazendo a maquiagem definitiva porque vai te retirando os pelos, né? E aqueles pelos, com o tempo, eles não crescem mais, né, Felipe? Mas aí faz a maquiagem permanente ou definitiva. Contorno de boca também, vocês estão vendo ali, ó. A gente passa um lapizinho antes de passar a máquina, né? E aí eu posso escolher o tom também. O tom, o tom de boca, um vermelhinho mais claro ou mais escuro. E aí eu vou fazer uma super promoção pras primeiras 30 ligações, 30% de desconto. 3273-6433. 30% de desconto. Pra quem queira fazer a sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca. E eu preciso ter algum cuidado após esse procedimento, né? Por exemplo, assim, passar um creme pra hidratar. O mesmo, porque quando a gente faz maquiagem, tatuagem, né? A Precisa tá sempre hidratando ali, né? A maquiagem definitiva também? Aposto fazer o procedimento 24 horas sem molhar. Sem molhar? E hidratar não precisa? Uma pomadinha de uso tópico, alguma coisa, tipo, nebacetinha, assim, tranquilo. Sobre o teu curso EAD. A Viviane tá aqui, ela que faz esses teus cursos, né? Em EAD. São os mesmos cursos que tu dás presencial. E como é que acontece, Viviane? Que cursos são esses? Bom dia, Cláudia. Os cursos do Felipe estão sendo todos adaptados, tá? No processo à distância. Nós estamos em período de gravações e de finalização de algumas aulas. Mas o mesmo curso que o aluno pode ter presencial e pode comprar presencial, ele vai comprar à distância também. Só que ele vai poder fazer no conforto da sua casa, né? Com toda a segurança, no horário que quiser. O aluno tem acesso 24 horas por dia. E em alguns horários o Felipe vai ficar disponível para os alunos do EAD, pra então tirar as dúvidas. E a vantagem do EAD, né, Felipe? É porque pra quem não é da região metropolitana, né? Pra quem mora no interior. Ou até mesmo pra quem não é aqui do estado, né? A pessoa... Sabe, Cláudia, que muitas pessoas me procuram do Brasil todo, inclusive fora do país, pra fazer curso comigo, né? E muita gente vinha me pedindo um curso à distância, um EAD. Aí deu casualidade de eu conhecer o Júnior, o dono da EAD, num restaurante. Eu estava almoçando e ele... Na parte da sobremesa ali, chegou em mim e nós fizemos uma parceria meio casual, assim. Aquelas coisas que o destino bota na vida da gente. Aí surgiu o EAD com a EAD Class. Que bacana. E como é que acontecem essas aulas, né, Viviane? Pra quem está interessado agora, quer se inscrever, se inscreve pelo site, recebe as videoaulas? Como é que acontece? As inscrições são feitas pelo site, tá? O site aí é adclass.com.br. A empresa já está há mais de 10 anos no mercado. Era da área de consultoria e agora vendo esse gargalo do mercado da área de treinamento e principalmente a inovação, que são os cursos à distância. Então a empresa foi se adaptando e deixou de ser uma consultoria financeira e passou a ser uma consultoria na área de treinamento e desenvolvimento. Então as pessoas que querem participar dos cursos, tanto estes como outros que a gente trabalha na área corporativa... Quais outros cursos que vocês têm lá, Viviane? Nós temos cursos da área de marketing, vendas, liderança, coaching. Então pra empresa a gente trabalha em todas as áreas. A gente tem a parte de saúde e beleza, em que o Felipe tem os cursos dele, tem outros que a gente está adaptando, né? Futuramente de peeling, de maquiagem também, a não definitiva, né? Os dicas de maquiagem. É, maquiagem de festa, tipo uma autoajuda, assim. Pra pessoa aprender aquela... Aprender essa autoajuda. A última hora ali eu preciso fazer uma maquiagem, tem um evento e aí eu já... Já estamos gravando, inclusive. Sim, estamos adaptando. E tu tem alguns cursos também, os vários presenciais, né, Viviane? Temos, trabalhamos também com cursos presenciais, com palestras pra empresas, né, pra grandes palestrantes. Então a gente também trabalha. Que bacana. E todas as inscrições podem ser feitas através do site, pagamento também, com Pax Seguro, com cartão. E a pessoa assiste, programa pra assistir no horário que pode, essas videoaulas? Como é que acontece? Elas recebem login e senha no momento de que faz a inscrição. A pessoa recebe no seu e-mail a senha de acesso. Com aquela senha ela vai acessar o site do eadclass.com.br e ali mesmo ela vai fazer o login de aluno e vai ter o ambiente virtual. É uma sala de aula, tem todos os recursos que uma sala de aula presencial tem, como biblioteca, onde os instrutores podem deixar materiais, artigos, fórum pra tirar dúvidas. E as aulas são através de vídeo e também de leitura. Que bacana. E a RioPL Pro, né, falando agora de depilação definitiva, saindo da maquiagem definitiva pra depilação definitiva, né, é uma máquina inovadora. É, a RioPL Pro é de procedência alemã e ela remove completamente os pelos de rosto, peito, pernas, axilas, todas as partes do corpo, Cláudia. Vamos lá mostrar a máquina? E as pessoas pensam também que essa máquina, né, Felipe, de depilação definitiva são só pra pessoas que têm salões de beleza, né, e não, não, né, porque ela é super portátil, ela é leve, ou seja, pra quem quer fazer o atendimento domiciliar, né, leva a máquina, vai até a casa da pessoa. Eu tenho no The Spa Toda Beleza, nós fizemos todo o procedimento de depilação definitiva, barba, pernas, axilas e tudo. E se você, vamos supor, tem uma estética e queira comprar ela, nós também vendemos ela. Aí ela funciona assim. É vendida pra quem tem estética e pra quem não tem também, né? Sim, por exemplo, assim, semana passada. Se eu tô desempregada, não tenho condições financeiras, é uma forma de ter uma renda aí, né? Pode atender a domicílio, ela deve pesar o quê? Uns 3 quilos, né, Cláudia? Semana passada até o pessoal de um condomínio comprou ela, as mulheres se juntaram, 5, 6 compraram uma pra depilar a outra, no fim sai até barato, né? Com certeza sai bem mais barato do que ir todo ali de 15 em 15 dias, tá indo no salão de beleza, faz todo aquele procedimento que além de sujar, né, todo o espaço ali com cera, sem contar que com o tempo, né, Felipe, pra aquelas mulheres que usam a cera pra retirar a sobrancelha, vai ficando muito mais flácida a pele, né? Tanto na perna quanto nas axilas, de tanto puxar, fazer esse procedimento de puxar com a cera, a pele vai ficando mais flácida e com a depilação definitiva... E uma coisa que me surpreendeu bastante com a Rio IPL Pro, quando eu comecei, acho que vai fazer uns meio ano, eu achei que o público ia ser mais feminino, né, Cláudia? Mas não, eu tenho quase que meio a meio, 50%. Preciso fazer uma demonstração de barba aqui no sal. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que a gente liga ela, pra vocês verem como ela é bem prática. Aqui, ó. Tem 220 e 110, Felipe? Não, ela é só 220. Como ela é da Alemanha, lá é só 220. Agora eu aperto aqui, ó, liguei ela. Esse não é com laser. É a luz pulsada. E o Saulo, né, Felipe, pra quem tá acompanhando o programa há bastante tempo, se visualizar bem aqui a barba do Saulo, do início, da primeira vez que ele veio aqui no TPM pra hoje, olha, ele já não tem praticamente nada. Acendeu a luzinha, disparou. Vamos de novo. Acendeu a luzinha. Qual é a sensação, Saulo? Nada. Um calorzinho, né? É, só o calor no início. Então, assim, eu vou fazer uma promoção agora por os clientes, os telespectadores, que tem vontade, vamos supor, homens que tem vontade de tirar totalmente a barba. 30% de desconto pras primeiras 10 ligações. 3273-6433, Rua General Neto, número 143, temos ela pra vender também. E dá pra fazer lá no teu spa também, se quiser. Dá pra fazer, depilação definitiva, tudo com ela. Vem o passo a passo aqui, pra quem adquirir a máquina? Ela vem com DVD, mas nós damos um treinamento também com certificado. Porque é importante, né, antes de fazer a depilação definitiva, a pessoa já tá depilada, né? Tu me falaste que não dá pra colocar em cima do pelo, né? Tem que tá totalmente... Pra fazer a depilação tem que tá livre, assim, ó. Números mínimos de sessões, não é numa sessão só que eu vou sair com a depilação definitiva, né? É de 7 a 10 sessões, certo? E termina completamente o pelo. Não tem perigo nenhum, não tem contraindicação nenhuma. Após fazer, por exemplo, se a pessoa vai... Adquire, num período que tá mais quente, por exemplo, né? Faço, né, a depilação definitiva? Posso ir pro sol? Por exemplo, do Saulo, assim, hoje eu só fiz alguns disparos pra mostrar, né? Mas tu faz todo o rosto dele, que leva em torno de 4, 5 minutos, filtro solar e cada sessão num intervalo de 7 a 8 dias. Bacana. Então, 30% de desconto pras primeiras pessoas que ligarem pro telefone? 5-1-3-2-7-3-6-4-33, Rio IPL Pro, você sem pelo. Nosso endereço é na Rua General Neto, número 143, bem no coração do bairro Floresta. Descendo a Ramiro Barcelos, passando ao Hospital Munho de Vento, à segunda direita. Bacana. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Felipe. A gente vai pro intervalo, eu já tô de volta com mais TPM. Sai daí.